Tem a oposição, faz o seu papel, isso é importante também, mas a gente não procura não dar muita moleza para a oposição. Tem alguém que te enche o saco? Tem alguém que foi te enchendo o saco? Ele gosta de dar uma pegada no pé ou não? Não, sempre tem, sempre tem. Aquele que acha que tudo é obrigação, né? Decisão política nada. Não, tudo que se faz, tudo que se executa, tem decisão política, tem. Olha, o cara que está comigo hoje aqui é engenheiro mecânico e político. Eu tenho prazer de receber a simpatia do Hélio César, o alemão. Tudo bem, alemão? Que prazer lhe receber. Obrigado, obrigado pelo convite também. Mano, estou à disposição aí, vamos bater um papo. Prefeito Siderópolis, alemão. Siderópolis, Siderópolis. Segundo mandato já? Segundo mandato. Agora acabou? Estou encerrando, acabou, acabou. Quero voltar à minha atividade empresarial. Tem outros projetos também de vida e já acho que a gente deu a contribuição pra minha cidade, né? Eu tinha o sonho de ser prefeito e de deixar muitas realizações e era bastante estressado no primeiro mandato, até na metade do segundo. Mas, pô, tenho muito que agradecer que vou olhar pra trás e vi que apesar de muitas renúncias e que a política, apesar de todos não saberem como é que funciona, mas é bastante desgastante. E quero voltar, quero voltar aí a minha atividade, mas com um dever cumprido. A sua atividade é engenheiro mecânico? É empresarial? É, na verdade, a gente começa como engenheiro mecânico e depois vira gestor da empresa, né? Então é isso que... Mas você trabalhou lá no chão de fábrica? Claro, no início sim, no início a gente teve todo um... Sujou a mão? Teve que sujar a mão? Também, também, também. Ou teve que... Trinta anos atrás a situação não era muito... Olha, irmão, o que é mais difícil? Ser gestor, ser empresário no Brasil ou ser político? Olha, não é fácil. Não é fácil de ser político, não. Pelos maus exemplos também, isso aí é uma... Se as pessoas pudessem diferenciar de quem trata o interesse público, né? Quem zela pelo dinheiro público, é diferente. Mas tem os exemplos de Brasília, sobretudo de São Paulo para cima, que acaba fazendo... Dá uma manchada no negócio. A gente parece que todo mundo é ladrão, todo mundo é... Sabe? E nem... E não é assim. Tem que separar e... Sabe? Eu tenho muito orgulho de ser político, não tenho vergonha nenhuma, não. De... Sabe? Vou deixar o nome da minha família, que está há mais de 130 anos, veio da Itália. Veio da Itália, está aí. E não... E vamos deixar o nome num ponto alto na história do meu município. Olha, irmão, mas é praticamente impossível para um político sobreviver a dois mandatos sem um arranhão. Alguma coisa sempre acontece, né? Sempre foge do controle. Olha, mano, eu sempre fui muito rigoroso nessa parte, tá? Quem trabalha comigo sabe como é que é, mas eu vou dar um exemplo, tá? Quando não depende da gente, nem o comportamento, nem a ação, a atitude, né? Em 2016, nós tivemos a Polícia Federal em Siderópolis. Ah, tem um negócio da Operação Água de Pratas, um negócio do saneamento básico, esgotamento sanitário. Parou quatro anos a obra e até agora não tem nada que desabone nenhum político. Pode ter problema de fiscalização, pode ter problema da empresa aqui, mas não tem... Político envolvido. Não tem nenhum, nenhum ilícito pelo comandado, pelo executivo, por algum representante. Então, às vezes, se comete muitas injustiças. No caso, quando você escolhe um lado, né? Quando você define um partido político, automaticamente você já ganha de presente uma pilha de inimigos. Essa é a política. Só que se esses inimigos, num segundo pleito, podem ser teus amigos e aliados. Isso é o maldito da política que as pessoas não entendem, Alemão? Olha, na política, às vezes, tu não precisa explicar uma posição que tu tem pessoal daqui. Ah, por que que tu não apoia aquilo? Não é uma decisão política, então é uma decisão pessoal. Decisão política. Mas eu acho que eu não trabalhei na política para fazer inimigos, muito pelo contrário, mas sim adversários. Porque há muitos anos se procura fazer o mesmo, ou um de forma diferente, mas os políticos de Siderópolis têm demonstrado responsabilidade, a nossa cidade está bem estruturada, né? Vamos ter o turismo aí como uma nova matriz econômica do nosso município. Então, quem vai lá na barragem, quem vai para o São Pedro, no interior de Siderópolis, vai ver que nós vamos ter aí uma não só qualidade de vida do povo local, como as paisagens e o acesso fácil agora, que até julho eu acho que a gente deve entregar, julho, agosto deve entregar aí a... São quantos mil votos válidos em Siderópolis? 10 mil? Aproximadamente 10 mil. 10 mil? A gente, esse ano, deve chegar perto de 12 mil votos, mas entre os que não votam, os que... Tem muito morto que vota lá em Siderópolis e em Sara tem bastante. Não, não. Lá é tranquilo ou não vota? Lá não vota. Isso não. Lá não acontece? Não, não. Que eu tenha conhecimento, não. Valeu, irmão, 12 mil votos, é fácil fazer uma campanha de prefeito numa cidade menor? Olha, eu nasci em Siderópolis, só saí para estudar e trabalhei um pouco fora, voltei e estou na minha cidade... Conhece todo mundo? É, não conheço todo mundo e eu acompanho também os problemas da minha cidade há 30, 40 anos, então a gente quase que sabe o que eram as prioridades, entendi. E levantamos acompanhando os políticos, os prefeitos, também as administrações dos adversários da gente, a gente sempre tem que aprender com todos, mas acredito que estamos aí no oitavo ano e vamos deixar bastante realizações, mas não é só realizações em obras, né? Muito importante também, tenho muito orgulho de um programa, mano, de... tem uma equipe de profissionais de educação física, né? E que diversas atividades esportivas do menino que chega com 5 anos e sai com 17, de um projeto sócio-esportivo. Então isso a gente viu durante esses anos todos, um menino mudar de comportamento, um menino mudar, inclusive, o seu respeito aos pais, tudo isso a gente... Se transformar de verdade. Pô, isso é uma coisa... esse é um projeto interessante, é uma obra muito mais importante que uma obra, está transformando as vidas das pessoas. O que é mais difícil para um prefeito, Alemão? Você escuta muito não e você tem que dar muito não também. Não, é... eu tenho uma característica, assim, de... um pouco própria, né? De ser autêntico e colocar a verdade sempre. Você manda na lata, irmão? Você manda na lata, não tem essa? Não, tem que falar, tem que falar a verdade. Dá, não dá, não adianta ficar empurrando com a barriga, que lá na frente as coisas não vão acontecer e não adianta você querer... querer ficar só na conversa, entende? E tu tem... as pessoas têm que ter confiança em ti, isso é uma... Já fez promessa que não pôde cumprir, Alemão? Olha, algumas não é que a gente não pôde cumprir, algumas é um pouco complicada, que mudou a nossa visão, né? Eu vou te dar um exemplo que eu tinha... a gente... nós organizamos a cidade nesses sete anos, eu tenho muito orgulho, né? De a Fundação do Meio Ambiente ter sido criada, né? Ter apoiado muito a formação de uma cooperativa de agricultura familiar, que hoje nós temos uma feira muito bacana, o Bombeiro está em Siderópolis, né? Nós estamos tentando deixar uma cidade um pouco mais regulamentada, com o pessoal respeitando mais a nossa legislação e isso eu tinha no início, era um problema sério de segurança pública, né? No interior de Siderópolis tinha muito furto. Perigoso negócio? Muito furto, o pessoal ia para as festas e deixava a casa sozinha, ia ia onde roçadeira, moto, isso. E eu tinha feito um compromisso de, ó, nós vamos fazer uma guarda municipal com duas ou três motos, com dois ou três guardas e vai ficar rondando, seja numa festa, seja... E aí eu vi que a regulamentação disso, né? Até procurei a opinião... Não é só a canetada do prefeito, né? É a opinião dos comandantes da Polícia Militar aqui, né? Não só o Cabral, como o próprio agora, né? O comandante Manique Barreto, que acabou de sair, como agora estive visitando o Coronel Fraga também, e eles me colocaram que, né? E é uma atividade que não é de responsabilidade do município, a segurança, entendeu? E a gente quer ajudar, a gente ajuda. As câmaras de segurança colocadas em Siderópolis foi uma... Muda, muda completamente. É, para quem quer fazer coisa errada, já foi um... Todo mundo... O Cabral me falou uma vez, numa entrevista, que cada ponto de luz é um vagabundo a menos. É um assunto importante. A gente não veio aqui para prestar conta da administração, mas nós trocamos toda a iluminação pública do município de Siderópolis para LED. Quando você fala toda, quantos quilômetros vai? Dá para ter noção? No interior tem 500 quilômetros de rede da Sertreo, que é uma cooperativa, obviamente, que não tem 500 quilômetros de... Ah, mas lá são duas, três mil lâmpadas. Aí, quatro, cinco mil lâmpadas na área urbana da cidade. Então, toda a área urbana da cidade hoje e 90% do interior só vê as lâmpadas brancas, LED. E isso, realmente, ele tem razão. Dá uma sensação de segurança, né? Botou luz, o vagabundo vai embora. É, fica mais difícil para ele, né? Vamos falar disso na volta, pode ser? Pode. Eu tenho o prazer de receber ele, o alemão, o prefeito de Siderópolis, para um papo muito bacana aqui no Manos Talk Show. É rapidinho. Eu já volto. É só o tempo dele pedir o meu voto, mas... Voltamos, voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, duas entrevistas sempre inéditas, todas as noites, aqui na RTV, canal 19.1 da sua TV aberta, 527 da NET Criciúma, online no portal rtv.com.br. Perdeu o Manos Talk Show? Fácil. Vai lá no YouTube do Manos Talk Show ou no Spotify, você vai curtir todos os programas completinhos, inclusive este, com o prefeito de Siderópolis, o alemão. O alemão, coronavírus, chegou em Siderópolis ou não? É, nós tivemos muita dificuldade no início, foi um problema que ninguém esperava, mesmo quem tinha, e a gente teve alguns cidadãos que, de uma forma natural, fizeram uma viagem de turismo e, sem saber, acabaram vindo e tivemos alguma dificuldade no início. Mas hoje estamos aí com 16 casos, onde estão tudo controlados. Está bem controlado? É, do sexto, o sétimo e oitavo, foi um casal de idosos, que foi de alguém desse pessoal que viajou. A partir daí, a gente teve até uma profissional da saúde de Criciúma, que teve seu marido, depois um jogador de futebol, depois uma mulher de Laguna que foi visitar seus familiares. E, a partir daí, é tudo parente, o marido, a mulher, o irmão, do décimo primeiro, décimo segundo. Te tirou o sono isso? Está bastante, não, é preocupante. Preocupante mesmo? Agora não, agora não, porque a gente já conhece, mas de perto sabe qual é o... Mas no início, aterrizou bastante a gente. Qual o papel do prefeito nesse... Que todo mundo espera que o prefeito fale alguma coisa, né? Você quer que venha de cima a orientação, né, alemão? Na verdade, não adianta, nessa crise do coronavírus, a gente teve uma política completamente desalinhada, né? O presidente da república falava uma coisa, o governador outra, e o prefeito, às vezes, queria outra. Então, os terópolis não têm hospital, os terópolis não têm nenhum respirador mecânico, nós temos uma semi-UTI, não pronto, atendimento 24 horas, muito bem equipado, né? Mas que não daria conta de uma demanda. A estrutura de saúde com cinco, é a unidade básica de saúde, né, de muito conforto, tranquilo, mas preocupa porque o comportamento também da população assustou no início, né? E agora nós fizemos uma campanha muito forte, né, pra que a gente distribuísse máscara e estimulasse, motivasse, que usasse máscara, que é uma ferramenta importante. Aí também nada lá é temoso ou não? Alguns são, mas a grande maioria estão sendo disciplinados, estão usando a Deril, né? E nós estamos lembrando todas as semanas, né, que não ganhamos jogo ainda, né, estamos jogando, né, e vamos ser bastante disciplinados pra gente sair dessa sem mais danos, que lamento muito que tivemos um óbito de um senhor de 80 anos, né, que já tinha um problema de deficiência pulmonar, mas esse é o grande problema, é um grupo de risco que tem, né, as pessoas que têm uma segunda doença importante e é quase que fatal. Como prefeito, você tem que dar exemplo? Tem que vir de você? Ah, sim, sim. Todos os aspectos. Até nessa questão de corrupção... Moral, tudo. Moral, tudo. Prefeito tem que ser o exemplo. Porque se formar o exemplo, aí a casa fica toda desorganizada e sem respeito, né? Olha, irmão, o pessoal ainda puxa muito o saco de político ou não? Ainda tem o cara puxar o saco ou já acabou isso aí? O pessoal não está mais dando bola pra político. Não, não é assim, não, não, o pessoal não. Tem muita gente que, às vezes, se passa um pouquinho, né? É, porque não só as mídias sociais hoje trouxeram uma exposição muito grande, né? E uma característica que eu tenho é dar retorno quando telefonam, é quando me chamam no zap retornar, seja pra sim, seja pra não, eu retorno, sim. E durante muito tempo fui até ironizado, entende? Pô, eu não devia fazer isso, não, é... O que? Os assessores? Pô, alemão, o que é isso? Não faz? Não, quem rodeava a gente e achava que, pô... Porque realmente tomam certo o tempo, né? Tomam certo. Muitas vezes eu respondo à noite, das 10h à meia-noite, que eu abro e vejo como é que... Sabe, então, é... A gente rindo aqui não tem... Tem intercessor de eu rindo aqui, ó. Não, a Silvia sabe que o que eu tô falando é verdade. É de que eu respondo e leio e vejo, porque o que não dá pra tu aceitar é quando faltam com a verdade. Quando contam mentira a teu respeito, a respeito da tua administração, a respeito de algum ato, algum... Agora, quando fala a verdade, se o buraco tá ali, tem a foto, tu tem que resolver o problema, tu não tem que ficar bravo. Porque publicou, sabe, então tem que ir pra frente, tem que ir... O pessoal pede muito pro prefeito, pede muito pro prefeito, bate muito na porta da casa pra pedir coisa. Eu tava dizendo que, dessa coronavírus, ninguém vive tão próximo da população quanto o prefeito, nem o governador, nem o presidente da república. Pra saber a sua realidade e como é que... A cobrança é no qual quem era, no teu apartamento, na tua casa, no gabinete. É onde tu tá aí, eu vou, em qualquer lugar, em Ciderópolis, né, num bolinho que tem, eu não tenho nenhuma restrição, nem a grupos políticos, não tem inimigo na política, não. Temos nove vereadores, né, estamos entrosados, né, tem a oposição, faz o seu papel, isso é importante também, mas a gente não procura não dar muita moleza pra oposição. Tem alguém que te enche o saco? Tem alguém que foi te enche o saco ali, igual a dar uma pegada no pé ou não? Não, sempre tem, sempre tem, aquele que acha que tudo é obrigação, né, decisão política nada. Não, tudo que se faz, tudo que se executa tem decisão política, tem, e a gente tem que tomar decisão política com base no interesse público, onde abrange mais pessoas, onde... Até onde o teu papel como prefeito vai? Porque nessa crise, Alemão, nós estamos vendo, talvez, prefeitos ou autoridades se passando um pouquinho, né, querendo ter autoridade demais, impondo demais. Até onde vai o teu papel como prefeito? Ah, olha, a gente procura ter, usar o bom senso, né, e a gente concordou que no primeiro momento tinha que ser o lockdown mesmo, fechamento total, pra ele não tinha, sabe, e chega um momento que os problemas, mas os problemas, os problemas da consequência, não só do lockdown como do vírus, acaba sendo um problema mais grave do que o próprio vírus. Então, eu tô falando da economia, então eu precisava também, junto com o comércio, fomos parceiros, né, e a polícia militar foi muito dura nas primeiras três semanas, como tinha que ser, e acho que agora nós queremos fazer com que a cidade respire tranquilidade e naturalidade, mas não deixe de lado que o vírus tá por aí, não vamos brincar, porque... Ciderópolis tem muitas indústrias? Tem, tem. Tem bastante, né? Ciderópolis não... Elas sofreram com isso? Ciderópolis, um pouquinho da história, né, até 1943, Ciderópolis sobrevivia praticamente da agricultura familiar, da substância. A partir da descoberta do carvão, veio a CSN na década de 40 e transformou a cidade, né, Ciderópolis na década de 40 e 50, tinha sinal de televisão, aliás, tinha sinal de rádio e tinha na Volta Redonda, que hoje pertence ao município de Treviso, tinha uma pista que os aviões de avião, que os engenheiros, os diretores da CSN na implantação, né, da atividade de estação de carvão, fizeram uma vila de diretores e engenheiros que vieram do Rio de Janeiro, então alguns fixaram residência em Criciúma, né, então tivemos um desenvolvimento com carvão, é importante, Ciderópolis, todo mundo que não queria trabalhar ou queria estudar, conseguia ir para frente nos seus estudos, né, na década de 70, eu tenho orgulho de dizer que Ciderópolis era a segunda densidade universitária de Santa Catarina, perdia para Florianópolis, por quê? Porque tinha tantos universitários divididos com a sua população, que era o segundo índice de densidade universitária de Santa Catarina, e foi bastante democratizada, né, no Estado, no interior e tudo, e aí a Universidade Federal acabou, mas naquela época só tinha praticamente a Universidade Federal, então ajudou muito com o nosso desenvolvimento, mas acabou em 1990, foram 50 anos, né, de muita prosperidade, e tivemos que se reinventar, aí na época tivemos um prefeito, o prefeito Perico, que teve que, a demanda de interesses públicos na época, gerar emprego, porque o desemprego era a coisa mais importante que tinha que resolver o problema, e com isso a gente teve a Tubosan, a Resicolor, a Olivos cresceu, a própria Intec, então hoje o setor metal mecânico é forte. Mas essas indústrias sofreram? Estão sofrendo? Todo mundo sofreu, não só a recessão de 2015, 2016, 2017, como agora, né, e o problema é que a gente tem um cenário que é difícil de tu prever, prever a catástrofe é fácil, agora prever um pouco, tem um pouco de previsibilidade, né, de um cenário aí, além de seis meses, é um pouco de fazer futurologia sem ter um pouco os pés no chão, e preocupa muito a Prefeitura, o Governo Federal vai resolver o problema em quatro meses, e depois de agosto, como é que fica? Em setembro, em outubro, tem tudo. Como é que fica a tua carreira política? Acabou? Agora vai ser só empresário? Acabou, acabou. Não, não queima nada? Sou empresário, vou voltar para a empresa, tenho ainda alguns projetos empresariais, mas quero viver um pouco, quero viajar um pouco, coisa que eu não consegui. Mas não vai deixar de dar opinião, né? Não consegui fazer. Não vai deixar de dar opinião, né? Ah, eu sempre fui muito metido, né? Então eu não vou deixar de me meter, no que for importante para essa droga, vou continuar contribuindo, porque eu adoro a minha cidade, sou apaixonado, e quero continuar ajudando até morrer a minha cidade. Alemão, eu gosto de boas entrevistas, como essa. Obrigado pela presença, que prazer. Pô, uma boa entrevista quando passa rápido. Bom demais. É, e passou bastante rápido. Obrigado pela oportunidade e um prazer aí, um abraço a todos. Prefeito, obrigado, obrigado a você que está comigo todas as noites. Olha, gostando ou não de político, mesmo sendo gente boa, somos todos humanos. Oferecimento, Giasi Supermercados, Pequenos Preços, Grandes Amigos e Unesc, Formação e Inovação para Transformar o Mundo.